Eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi de clientes a frase Preciso de um vídeo curto porque as pessoas não têm paciência de ver vídeos mais extensos. Às vezes o problema pode não estar na duração do vídeo, e sim na falta de relevância da sua estratégia de comunicação. Marcas que realmente se preocupam com a imagem e a comunicação da empresa precisam criar vínculos emocionais com seus clientes. E é praticamente impossível emocionar em poucos segundos. Se o conteúdo que você produz tiver relevância, o seu cliente vai se interessar, mesmo sendo mais extenso. O que não dá é para pegar um filme institucional, criado para conquistar um lugar no coração ou na mente do consumidor, reduzir a poucos segundos e esperar que tenha o mesmo resultado. São caminhos distintos, e é preciso deixar claro por qual deles a sua empresa quer seguir. Até a semana que vem!